5 curiosidades sobre guepardos Esse é o último vídeo da nossa série de artes em pirogravura dos grandes felinos, e como eu sou imparcial, eu vou fechar com o meu preferido, o guepardo. Bora pras curiosidades. O guepardo, também conhecido como cheetah, é o animal terrestre mais veloz do mundo, podendo atingir mais de 110 km por hora correndo. Os guepardos não recolhem as garras como os gatos, por exemplo. As unhas ajudam o animal a aderir melhor no solo durante a corrida, prevenindo os corregões e proporcionando tração. A cauda é longa e musculosa, servindo como um leme que faz contrapeso e ajuda a guiar o animal enquanto ele corre. Diferente de outros grandes felinos, os guepardos não rugem, eles se comunicam com grunidos, ronronam e até miam. As manchas que parecem lágrimas pretas no rosto dos guepardos servem como uma maneira de reduzir a luminosidade excessiva do sol que pode atrapalhar a visão do animal. Curiosidade extra, esse quadrinho pode ser seu, basta entrar em contato comigo pra consultar a disponibilidade, bem como saber valores de frete e prazo de entrega. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você mande ele pra um amigo pra ajudar a divulgar meu trabalho. Muito obrigado e um abraço.